E vamos começar o Cidade Verde Esporte de hoje, diferente do que a gente tem feito, né? Sempre iniciando com o River Atlético Clube, mas daqui a pouco tem um galo. Segura aí, daqui a pouco tem fortes emoções do River, sábado, contra a equipe do Botafogo. Bom, em Terezinha existe uma espécie de clube, uma espécie de instituição que trabalha com a causa social. E o nome dela é Instituto Nacional Craques do Futuro, de propriedade do empresário Franklin Calume. E esse clube vem trabalhando garotos da periferia de Terezinha com a causa social e transformando esses jovens em futuros craques do futebol do Brasil. Fomos conferir lá no campo de futebol do Jockey Club, atletas que despontaram através do Instituto e hoje são promessas no futebol nacional. Confira. Ser um grande jogador de futebol, esse é o sonho da maioria dos jovens brasileiros. Para muitos, o desejo é ainda maior, o de crescer profissionalmente jogando futebol no exterior, principalmente na Europa. Dois pianguenses estão há quase dez meses no interior de São Paulo atuando pelo Mirassol, exatamente com essa vontade. Oriundos do Instituto Nacional Craques do Futuro, projeto de grande alcance social que deu certo em Terezinha. Arthur Leal, de 17 anos, zagueiro, de 1,87m de altura. Samuel Pereira, meio atacante, 1,66m de altura, não falam outra coisa, a não ser atuar fora do Brasil. Meu sonho é chegar ao topo, né? Chegar a ser um jogador bem reconhecido, ajudar minha família sempre, né? E, fé em Deus, eu vou realizar esse sonho. Um dia eu quero ser jogador, jogar no Barcelona, Real Madrid, e eu acho que eu estou no caminho certo. Você já falava em Barcelona e Real Madrid? Já, já falava. Não teria convicção? Já, já havia Messi, Cristiano Ronaldo, já, e meu sonho é um dia eu chegar lá. Arthur Leal surgiu no bairro Pissarra, jogando pelada como qualquer outro garoto. Seu vistoso futebol de zagueiro foi visto pelo professor Runaib, que o levou para o Fluminense e depois seguiu carreira no craque. Há oito meses atuando como titular do Mirassol no Sub-17, Arthur avançou com seu time até as quartas e finais do Campeonato Paulista. Seu time foi eliminado pelo São Paulo, mas Arthur deixou uma grande impressão, pois seu futebol foi visto pelos grandes de São Paulo. Foi uma experiência muito boa, time de qualidade, time grande, como São Paulo, Ponte Preta, Corinthians. Perdeu jogando, lá temos de frente com ele, até porque lá também é considerado time grande, Mirassol para mim é time grande. Por coincidência, Arthur foi uma dupla de zaga no Mirassol com outro pianguense de Teresina. E também trabalhado e lapidado pelo Instituto Nacional Craques do Futuro, Matheus Piauí, de 17 anos, é o nome dele. Ele não fala na matéria, porque ainda não chegou em Teresina para curtir as férias. A gente está super bem lá, a gente só andava junto, né, os Piauí, todo mundo gostava da gente e fica até mais fácil para se adaptar lá, né. Fica até mais fácil, ele estava primeiro do que eu lá e eu cheguei já com moral por causa dele. Trouxou logo? Trouxou logo. Em Teresina visitando os familiares, Samuel Pereira coleciona uma história de muita perseverança, pois pela mãe ele nunca seria jogador de futebol. Ele chegou em casa um dia e disse, mãe, eu vou ter que viajar. Eu disse, filho, para onde você vai? Que brincadeira é essa? E aí comecei, né, a levar mais sério, né, e comecei a participar das reuniões, comecei com ele, né, e hoje está aí uma benção. E daqui para frente, que o Senhor abençoe mais e mais. Foi o pai, Antônio Pereira, o grande responsável em insistir com o Samuel e torná-lo hoje jogador de futebol. Eu acreditando, sem querer, né, eu... Não freava, né? Freava. Aí eu disse, rapaz, vamos continuar com o rapaz para frente, para os meninos, deixa comigo que eu gosto de bola. Aí fui jogador assim, disse que deu uma amador, né. Profissional, nunca fui, porque eu não consegui minha carreira. Aí eu continuando com ele, levando de manhã, de tarde, para os treinos e tudo. Aí eu acreditando na carreira dele, porque ele é um profissional, né, porque sempre pela vontade dele de jogar. Por enquanto ele está novo, né, fica deixando no Cruzeiro. Nós queremos que ele fique no Cruzeiro, por causa do estudo dele, academia, tudo é dentro da toca. Samuel surgiu no bairro Deus Quer. E Deus quis tanto que hoje ele é uma das maiores promessas da base do Cruzeiro de Minas Gerais. Já são dez meses lá e uma coleção de gols por duas copas. Copa Dadazinho Local, dez gols. E Copa Dadazinho Nacional, seis gols. O empresário, Franklin Calume, presidente do Instituto Nacional Craques do Futuro, é só alegria e esperança de que, em breve, esses piauenses também possam brilhar no cenário futebolístico nacional. Eles estão se saindo bem, né, os mais velhos devem estar disputando com a Boa São Paulo Juniores. Provavelmente, se não esse ano, porque são novos ainda, 17 anos, mas com certeza o ano seguinte. O Samuel está se destacando muito lá no Cruzeiro, inclusive já vários... O próprio Cruzeiro já fez algumas matérias com ele lá. É um garoto que vem se destacando muito. E o Kevin, que é um atleta nosso também, que não está aqui nesse momento, mas também está no Cruzeiro, já jogou o São Paulo Juniores pelo Mirassol e agora está no Cruzeiro, onde vai disputar pelo Cruzeiro a segunda taça dele na São Paulo Juniores.